Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje mais um vídeo de cabelo e o vídeo de hoje é super importante Gente, pra quem não sabe, eu tive corte químico e assim, no começo do meu canal, se você for voltar os vídeos principalmente os de hidratação que bombaram bastante, eu tinha o cabelo bem curtinho e eu comecei a fazer luzes só que assim, eu tinha feito muita cagada no cabelo e ele tava... eu tive que cortar ele, enfim e tipo, quando eu me peguei em uma semana fazendo três vezes luzes e o meu cabelo emborrachado que eu lavava e ele ficava elástico eu falei, meu Deus, eu vou morrer a primeira coisa que eu fiz foi ter calma e eu comecei... no primeiro dia ele já tava elástico aí, o que que eu... eu vou dar minhas dicas pra vocês tem gente que fala, não, você tem que cortar, você é obrigado a cortar, deu corte químico, você é obrigado a cortar gente, é... casos e casos, tá? Depende do corte químico e depende da profundidade eu comecei... não, peraí, eu vou cuidar aí, no primeiro dia, eu tá aqui vinagre de maçã, vinagre de maçã e dormi com ele, tá? o vinagre de maçã, pra quem não sabe, é um ótimo pro cabelo... perfeito, assim, não tem o que falar desse produto e... vinagre de maçã puro, eu apliquei no cabelo, dormi com ele, no outro dia eu lavei, passei o creme e deixei secar naturalmente eu não sequei com o secador, por mais que o meu cabelo seja uó, eu não sequei com o secador no outro dia eu falei assim, não, sou obrigada a entrar com cronograma rápido, né? e daí no outro dia eu passei óleo de coco, dormi com óleo de coco aí dei um tempinho, deixava o cabelo secar naturalmente, quando eu precisava ir pro congresso ou pro culto e tal aí eu fazia uma escova, senão dava um jeitinho de não botar a fonte de calor e foi aí que eu comecei a recuperar meu cabelo teve uma época que eu fiquei super loira, super loira mesmo e eu queria meu cabelo grande, eu falei, meu, eu preciso do meu cabelo grande, mas deu corte químico e agora o que eu faço? e aí eu usei o Stremap, eu tenho até vídeo aqui no canal sobre o Stremap e o Stremap ele é um produto mais caro, assim, foi até a minha irmã que comprou e daí eu roubei, não roubei não, eu peguei a impressão que ela tinha me emprestado e aí o shampoo anti-desemborrachador, alguma coisa assim eu vou até deixar escrito aqui pra vocês que é um shampoo perfeito da Forever Lease tá? então esse shampoo assim eu usava sempre, quase sempre assim que ele é um anti-emborrachador, alguma coisa assim e desemborrachador, algo, algo, eu sei que ele ajuda o cabelo emborrachado e aí ele é um rosinha, tá? e aí eu comecei, óleo de coco, vinagre de maçã uma coisa que eu achei, que eu usei bastante foi o Bepantol mas não foi o Bepantol mesmo, que o Bepantol era muito caro eu acho que era o Depantenol, alguma coisa assim, que era o mais barato era um similar assim e eu usei muito, eu lembro que eu fiz muita hidratação caseira e todos os vídeos que eu tenho aqui no canal foram, sabe? recuperando meu cabelo do corte químico então assim, sempre que eu fazia uma coisa que dava certo eu vinha aqui no canal e fazia com vocês pra mostrar pra vocês, pra mim saber tudo que eu passei, sabe? e assim, foram anos não vou te dizer que você vai recuperar em dias, não vai e algumas pontas do cabelo você vai ter que cortar assim, tá? mas, ah, é... tipo, deu o corte químico, você é obrigada a cortar o cabelo o chanel e tal, e você não quer cortar o cabelo você tem um cabelo longo e não quer cortar não, você não precisa dependendo do corte químico, obviamente, né? porque tem corte químico que começa aqui, ó e aí, eu, sabe? eu comecei a cortar as pontinhas a cada seis meses cortava, tirava só a pontinha mesmo e hidratava, sabe? óleo de coco, óleo de rícino hidratava muito e foi isso que, tipo, sabe? na época ainda tinha a modinha do Glicopampette não usei Glicopampette, tá? mas tinha essa modinha, enfim eu recuperei meu cabelo com o Stremap que eu usei uma ou duas vezes, na realidade mas é potente, é um reconstrutor potente ah, e queratina queratina líquida, eu usava aquela da Niel Gold eu tocava queratina líquida e deixava no cabelo depois aplicava um creme, deixava, depois deixava eu lavava, tipo assim, muito, muito com queratina tem várias receitinhas que você pode fazer, né? então tacava, às vezes eu lavava o cabelo deixava ele úmido, tacava queratina e deixava ele secar com a queratina então assim, queratina, óleo de coco, vinagre de maçã são os três mais baratos que eu acho que eu consegui recuperar muito o meu cabelo e esse foi o vídeo, gente o meu cabelo, ele chegava assim, eu puxava assim ele ficava, sabe, assim, tipo uma borracha e aí eu fui cuidando, fui cuidando, fui cuidando só que eu falei, ai, eu não vou mais cortar porque olha, tipo, ele tava aqui se eu cortasse mais eu ia ficar, sabe, horrível e tava uma cor de burro quando foge assim, ridícula e eu lembro que eu fiquei muito desesperada mas eu pesquisei muito o vídeo muita coisa caseira porque na época, tipo, eu não tinha grana pra ficar gastando com produto potente a minha irmã já tinha mais coisas, sabe mais produtos, tipo, extremap, essas coisas assim mas aí ela me emprestou só o extremap e o resto eu fui dando no couro, né tipo, tinha hidratação com creme de leite eu lembro, tinha muita hidratação e tem vídeo aqui no canal então todos os vídeos que eu tenho antigos foi mais recuperando meu cabelo e depois ele chegou, ele chegou, ele chegou a ficar aqui, ó, gente aqui, e loiraço, tá eu que acabei indo pro ruivo e acabei cortando porque deu corte químico mas o meu corte químico dessa vez ele ficou não sei se vocês conseguem perceber porque agora tá um do lado vocês não vão conseguir perceber mas ele ficou um, sabe tipo, aqui, ó ele não segue o comprimento do cabelo, sabe mas agora eu tô cuidando e tal não tá emborrachado nem nada mas da outra vez ficou emborrachado e eu achei que eu ia perder meu cabelo ele vinha no ralo assim, ó e saía, sabe vinha e voltava, vinha e voltava mas é isso eu digo pra vocês que dá pra recuperar sim sem cortar totalmente eu cortava as pontinhas de seis em seis meses pra dar uma ajudada, né mas eu não queria cortar e foi onde que eu consegui o crescimento do meu cabelo se você tem dúvida se você acha ai, não, é impossível vê meus outros vídeos e aí você vai saber o quanto é possível e o quanto foi milagre tá bom? então é isso se você gosta desse tipo de vídeo eu espero que você avalie o vídeo não se esquece de se inscrever no canal se você é novo sem tive corte químico mas ajuda tipo, o empenho de vocês naquela época assim é, ai, faz vídeos faz vídeos e eu tinha muitas amigas blogueiras e youtubers que faziam vídeos então eu peguei muita dica muita dica mesmo caseira enfim muita dica e aí foi isso que me ajudou sabe que me incentivou toda vez que eu ia fazer uma hidratação eu gravava e eu acredito que ajuda muita gente hoje em dia mas é isso um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau